Olá fãs de tecnologia! Nesse vídeo vamos contar um pouco sobre o desenvolvimento dos smartphones dobráveis. Para isso, o Bruno Martinez, diretor da Xumitec, realizou uma entrevista exclusiva com o chefe de design da Samsung Coreia do Sul, Junyong Song. Uma das características mais importantes de um celular é o tamanho da tela, seja para ler documentos, assistir vídeos, jogar ou mesmo entrar em reuniões. O tamanho é uma das primeiras coisas a serem analisadas pelo consumidor. Mas como ele era uma tela grande com facilidade de transporte e uso de um celular portátil? Já faz muitos anos que entusiastas da tecnologia ouvem falar em dispositivos que consigam lidar com essa dupla necessidade. Tendo isso em vista, surgiram os primeiros smartphones dobráveis, aparelhos que, segundo indicam pesquisas e o próprio mercado, podem solucionar esse anseio e lançar o mundo da tecnologia portátil ao futuro. Pioneira com a elaboração desse tipo de aparelho, a Samsung contou com a ajuda fundamental da sua divisão de pesquisa e desenvolvimento, o órgão interno responsável pela pesquisa em tecnologia. Segundo Jun, o chefe de design da empresa, a divisão já havia criado um protótipo de celular dobrável anos antes do lançamento do primeiro modelo comercial. Por questões mercadológicas, o lançamento do primeiro modelo da empresa foi antecipado. Assim, o primogênito nasceu, o Galaxy Fold, o primeiro smartphone dobrável da Samsung disponibilizado para o consumidor. Infelizmente, ele apresentou alguns problemas logo depois de lançado, o que causou vários adiamentos e suscitou a pergunta Será que a tecnologia está pronta para os smartphones dobráveis? O design do produto da segunda geração foi criado ao longo de vários anos, justamente porque a Samsung está sempre procurando identificar e explorar novos valores do consumidor. Por isso, não é fácil definir com exatidão quantos anos foram necessários para desenvolver a primeira ou a segunda geração, dado que esse processo ocorre antes, durante e depois da finalização do dispositivo. Ainda segundo Jun, a pesquisa não parou um segundo sequer, mesmo depois do lançamento do Galaxy Fold. Inclusive, foi por meio dela que os engenheiros conseguiram corrigir as falhas apresentadas e melhorar o dispositivo, que foi lançado de fato alguns meses depois do primeiro anúncio. Como a história já nos provou diversas vezes, o segredo para entender a vida é aprender com os erros do passado. Isso vale também para a ciência. Dessa maneira, a Samsung conseguiu identificar os tropeços na geração passada e com isso aprimorar seus dispositivos para o futuro. O segundo modelo dobrável da Samsung foi, na verdade, uma espécie de retorno às origens dos celulares. Afinal, quem não se lembra dos clássicos telefones flip, que ficaram famosos ao longo da primeira década dos anos 2000? Para desdobrar o futuro, é necessário primeiro olhar o passado. Foi assim que esse dispositivo desenvolvido pela Samsung se apresentou, um meio termo entre os problemas do Fold e o futuro do Z Fold 2. Muitas das inovações apresentadas nele foram aprovadas por um meio prático de estudo como o modo flex. Tendo sempre o feedback dos consumidores em mente, a Samsung desenvolveu o Galaxy Z Fold 2 para atender as demandas que não foram alcançadas com o Galaxy Fold ou com o Galaxy Z Flip. A principal delas, e que entra no que foi mencionado anteriormente sobre as telas, é a questão da dobra. O Z Fold 2 terá uma tela externa e uma interna, de 6.2 e 7.6 polegadas, respectivamente. Isso foi pensado para aprimorar a usabilidade do celular como um todo, e também a portabilidade de mais diversos aplicativos. Dessa maneira, os usuários terão muito mais para descobrir sobre essa tecnologia inovadora. Para Jun, um dos aspectos mais interessantes que torna o modelo referência e diferente dos outros smartphones é o modo flex. Como uma versão atualizada já do esquecido pager, o Galaxy Z Fold 2 também funciona usando metade da tela como apoio e área de comando, e a outra metade como uma área principal. Como se sabe, o modo flex do Z Fold 2 entrega valores que nunca antes foram disponibilizados em produtos convencionais. E isso adiciona uma camada de diferença entre os smartphones convencionais e os dobráveis. Completamente transformado, o design é bastante chamativo e indica um verdadeiro artigo de luxo. Por estar bem acima de um smartphone tradicional, seu público mesmo é outro. São os entusiastas que desejam aquilo que a tecnologia tem de melhor, o verdadeiro topo de linha. Por isso o primeiro nome é diferente. Ao invés de simplesmente colocar um 2, foi adicionado um Z, para que as pessoas saibam sobre o novo início que os smartphones dobráveis representam. O futuro para a Samsung está onde os consumidores estão, e por meio deles que é possível saber o que foi feito de errado, e também os acertos. Jun ressalta que isso não está restrito ao design, mas todas as funções do smartphone, e também a própria empresa. Por meio do feedback dos usuários, é possível desenvolver novos e melhores produtos. O Z Fold 2 ainda não tem data de chegada no Brasil confirmada pela Samsung, mas ao que tudo indica, pode ser ainda esse ano, no mês de outubro. Para saber tudo sobre o Galaxy Z Fold 2, basta clicar no link da publicação que vai na descrição desse vídeo. E claro, se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Ah, ative o sininho aqui embaixo para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Para saber mais sobre os lançamentos da Samsung em 2020, vale ficar ligado no nosso vídeo especial sobre a série Galaxy, com o resumão do evento Galaxy Unpacked. Para mais notícias sobre o mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br Nos vemos no próximo vídeo!